Olá gente, está tudo bem com vocês? Olá gente, eu sei que a gente tem uma quarentena, mas mesmo assim, isso é na minha ginástica. E eu também estou aqui, e eu já aprendi a fazer parada de mão no sofá e na parede. Eu vou mostrar primeiro no sofá que é mais fácil, não, mas eu vou fazer no sofá que é mais difícil para eu não fazer depois. Então eu vou mostrar para vocês agora, entenderam? Já deixei a câmera até preparada. Aparece o valor de 12 mil dólares por 100 respiradores, totalizando 1 milhão e 200 mil dólares. A conta corresponde ao primeiro lote dos 200 respiradores adquiridos pelo governo. A CGE afirma que, considerando a cotação do dólar comercial no dia deste orçamento, perto de 5 reais e 6 centavos... Essa foi a no sofá. A gente também pode deixar nossa perna assim ou assim? Se você conseguiu bem, né? E a gente também pode deixar ela assim no sofá. Mas agora eu vou fazer na parede para eu saber. Eu estou fazendo na parede da minha sala e a gente também pode deixar ela assim no sofá. E não pode voltar de qualquer jeito. A gente pode fazer até do nosso jeito, mas é melhor voltar assim. Então eu vou dar uma interpreta. Até quem conhece esse homem que...